Se você não conseguiu acompanhar o lançamento da linha ROG Phone 5 no Brasil, fica comigo nesse vídeo que eu vou te explicar tudo sobre os novos smartphones para jogos da ASUS. A ASUS lançou no Brasil três novos smartphones da linha ROG Phone 5. Tem o ROG Phone 5, ROG Phone 5S e ROG Phone 5S Pro, que é isso aqui. Os aparelhos diferem entre si nas especificações e no design. O ROG Phone 5 vem equipado com o processador Qualcomm Snapdragon 888, 8 GB de memória RAM e armazenamento de 128 ou 256 GB. O ROG Phone 5S traz o mesmo corpo do ROG Phone 5, como eu mostrei no hands-on dele, mas é mais poderoso. O processador dele é um Snapdragon 888 Plus. Já a memória RAM é de 8 ou 12 GB e o armazenamento é de 128 ou 256 GB. Já o ROG Phone 5S Pro traz um design diferenciado em relação ao ROG Phone 5 e ROG Phone 5S. Na parte traseira, ele vem com o ROG Vision, que é uma telinha que exibe algumas animações de acordo com o que você faz no aparelho. Além disso, ele traz também a tecnologia Rear Touch, com dois botões sensíveis ao toque para você usar como controles durante o jogo. O processador do ROG Phone 5S Pro é o mesmo do ROG Phone 5S, um Snapdragon 888 Plus, mas a memória RAM é maior. São 18 GB de memória RAM para uma experiência ultra rápida. Maior também é o armazenamento, com 512 GB. Essas são as características que diferem um aparelho do outro. Vamos agora ao que eles têm em comum. A nova linha ROG Phone 5 vem equipada com a GPU Adreno 660. Essa é a melhor GPU para dispositivos móveis já feita e entrega imagens de altíssima qualidade a uma velocidade incrível. Incrível também é a tela. Os novos aparelhos trazem uma tela de 6,78 polegadas, com resolução Full HD+, e taxa de atualização de 144 Hz. Essa tela é AMOLED e entrega cores muito precisas. Ela ainda traz o suporte a cores HDR mais de 10 bits, o que torna as áreas escuras do jogo mais claras, permitindo encontrar inimigos escondidos nessas áreas. Aquela pessoa que está camperando, sabe? Você vai vê-la facilmente. O som está à altura da imagem. Os novos ROG Phone trazem dois alto-falantes potentes de sete elementos magnéticos que entregam um som incrível. Ele é alto e rico em detalhes. Inclusive, esses alto-falantes fizeram o ROG Phone 5 ficar em primeiro lugar no ranking de áudio do DXOMark. Olha que legal. A bateria dos novos aparelhos é de 6.000 mAh, dividida em duas células de 3.000 cada. Essa bateria tem carregamento muito rápido. É possível dar uma carga completa em apenas 51 minutos. Os Air Triggers são característicos da linha ROG Phone e foram aprimorados no ROG Phone 5, oferecendo controles muito precisos e com diferentes possibilidades de toques e movimentos. Mas além desses dois botões ultrassônicos nas laterais, nós temos novas possibilidades com a linha ROG Phone 5. O novo Aero Active Cooler 5 também traz dois botões físicos para você usar como controles durante os jogos. Ele já vem na caixa do 5S Pro, mas se você comprou o 5 ou 5S, você pode comprar separadamente esse acessório na loja Asus. E além desses controles no cooler, a gente tem ainda mais dois botões sensíveis ao toque na traseira do ROG Phone 5 S Pro, como eu já falei para vocês. Também tem novidades bem legais de software na linha ROG Phone 5. Uma novidade é o modo batedor, que inverte as cores em determinados jogos para visualizar melhor os inimigos. Outra é chamada de áudio háptico ou tátil, baseado em efeitos sonoros. Você seleciona determinada opção do jogo que vai te entregar essa resposta e aí o aparelho vibra sempre que ela for ativada. E outra novidade é a possibilidade de colocar na tela botões de acesso rápido para algum recurso, como captura de tela ou até mesmo esse modo batedor que eu falei para vocês. Assim fica muito mais fácil de acessar quando você está jogando. Os aparelhos da linha ROG Phone 5 trazem três câmeras traseiras. Uma principal de 64 megapixels e abertura de 1.8, uma ultra grande angular de 125 graus e 13 megapixels e uma câmera macro. E a câmera frontal é de 24 megapixels. ROG Phone 5, ROG Phone 5S e ROG Phone 5S Pro já estão sendo vendidos na loja ASUS por esses preços que estão aqui na tela. Eu vou deixar o link aqui na descrição para a loja para você já ir lá e conferir, não perca tempo. Se você quiser saber mais sobre a linha ROG Phone 5, aqui no canal nós já publicamos o hands-on do ROG Phone 5, ROG Phone 5S, já está no ar também o nosso review completo do ROG Phone 5S. Nesse vídeo nós falamos minuciosamente sobre cada característica do aparelho, vale a pena assistir. Eu vou deixar os links aqui no card e também na descrição. Aproveite e se inscreva no nosso canal para não perder outros vídeos que vão sair em breve sobre os aparelhos. Um abraço e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda por Sônia Ruberti